Fui mais um Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou Amar grande uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Vez, vez O amor que perdi sem querer O amor que perdi sem querer O amor que perdi sem querer O que é isso?